Ah, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise, é claro, você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você acha do vídeo também, compartilha. Povo, vocês estão esquecendo do like no comecinho do vídeo, hein? Corre, clica no botãozinho aqui embaixo, deixa o comentário, tá? E compartilha. Povo, bora falar de novo de Tani Mendes. Diz, ah, mas esse assunto está chato. Gente, é notícia que está rolando, atualizações sobre o caso. Sabemos que a Tani Mendes foi banida de vez, gente. É, dessa vez, acho que não tem volta mais o Instagram oficial dela, que tinha aí quase 230 mil seguidores. Ih, gente, está começando a aparecer pessoas que foram prejudicadas por causa aí, né, da pessoa de má fé que entrou no Instagram de Tani Mendes. Complicado, né, gente? A Tani também relatou que teve prejuízos e vai ter por um bom tempo. Afinal de contas, aquele, gente, é aquele lá, né, perfil dela. Tinha muitas parcerias, muitos vídeos, rios de parceria, muitas propagandas, né, e também lembranças dela da gestação do Lorento, dessa gestação também, o comecinho, né? Inclusive, ela disse que lembranças da cachorrinha dela, Mel, e tudo mais, gente. Pois é, mas o pior disso tudo é ter que saber, né, que o seu nome foi envolvido em algo tão grave, que é aí, né, a invasão de um perfil, e nesse perfil ter prejudicado muitas pessoas, gente. É algo realmente muito sério. Ela ainda disse que algumas pessoas estão aí criticando ela, dizendo por que ela estava tão abalada, chorando muito e tal. Bom, gente, chorona a Tani sempre foi, mas, né, dado em vista a circunstância, ela está grávida e na gravidez nós ficamos mais sensível, juntou uma coisa e outra e aí já viu, né, gente? Foi realmente derramamento de lágrima. Aí ela disse que não é só por conta aí, né, de uma plataforma, é a plataforma de trabalho dela, né, que ela trabalha, faz muitas coisas, principalmente agora na gravidez dessa criança, que ela estava conseguindo muitas parcerias. Então, alguns trabalhos ela já perdeu por conta dessa invasão. E, gente, como eu disse, está começando a aparecer pessoas que foram prejudicadas por conta aí, né, dessa invasão. Olha esse comentário deixado no vídeo da Tani ontem. Pior que eu perdi 250, nunca imaginei cair nesse golpe, mas eu pensei que era a Tani mesmo. Mas quando fiz o Pix e começou a pedir para eu fazer a transferência de todo o valor do meu cartão de crédito, aí eu comecei a desconfiar. Mas aí já tinha percebido, meus 250 mais Deus me dará em dobro em nome de Jesus. Minha sorte que não fiz a outra transferência que eles pediram. Mas esses pilantras, Deus toma conta. Pois é, gente, imagina aí 250 de 228 mil pessoas. Gente, é muita grana, gente. Vocês não têm noção, né? Tem gente que realmente não tem noção disso. Quando se fala em números multiplicado por X valor, é uma grana muito alta. Obviamente que nem todo mundo caiu nisso. Tem muita gente que já está ligado, né? E que bom que sempre presta atenção nos canais de resenha, né? Mas tem pessoas que ainda duvidam, acham que os canais, né, são aí buscando apenas hype em cima do nome de influenciadores. Mas é aquilo, se ficar ligadinho nos canais de resenha, vai saber que tem muito golpe andando por aí e vai se livrar, gente. Vai conseguir se livrar. Mas olha também as declarações que Dani Mendes deu hoje de manhã lá no novo Instagram dela. Então é isso. Para finalizar, gente, eu queria falar que a gente está tomando as providências, né? As medidas necessárias, mas a gente não vai deixar isso ficar assim. A gente não pode ficar assim, gente, sabe? O número da gente não pode ser passado para outra pessoa sem a nossa autorização. Gente, isso é ridículo, sabe? Então, a gente vai atrás, sabe? A gente não vai deixar isso assim. E eu queria muito agradecer mais uma vez, tá bom? A força de vocês, o apoio de vocês, as mensagens de vocês. Você que é novo por aqui, talvez não me conhecia. Aqui eu mostro meu dia a dia. É meu dia a dia. Tudo que eu faço no dia a dia. Tudo certinho, sabe? Eu acho que eu vou postar algumas coisas que eu ainda tenho aqui no meu celular. Que eu postei no outro, né? No outro perfil. Ai, gente, eu te esqueci de saber, sabe? Que eu tinha todo o acompanhamento da Mel, da minha gravidez do Lourenço, do Lourenço, tudo lá registrado, sabe?